Olá, irmãos e irmãs, sejamos muito bem-vindos para a nossa homilha diária. E você que pela primeira vez nos encontra aqui no YouTube, bem-vindo também. Ative as notificações, o joinha, o like. É muito importante para o nosso canal do YouTube, assim você fica junto conosco também e ajuda o canal a ir para frente. Esse joinha, esse like, você pode dar enquanto o padre vai fazer na homilha aqui, mostra o nosso vídeo. Para mais pessoas, tá bom? Queridos, o evangelho de hoje, nós vamos refletir, é Lucas 16, do 9 ao 15, e diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse, vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito que é importante para os homens, é detestável para Deus? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mãos e irmãs, o evangelho de hoje dá sequência ao evangelho de ontem, a parábola do administrador infiel. Então hoje Jesus começa dizendo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos quando acabar, para fazer amigos. Duas vezes Jesus vai dizer, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto. Essa expressão nos causa estranhamento, né? Ser fiel no uso do dinheiro injusto, eu posso usar dinheiro injusto? Dinheiro injusto aqui é simplesmente uma expressão de época para falar do dinheiro comum da sociedade para comprar pão, pagar conta, diferente do dinheiro que se usava, por exemplo, dentro do templo, a moeda do templo para o culto, para comprar lá pombinho, carneirinho, para oferecer a Deus. Então o dinheiro injusto é o salário, é a renda que a gente tem para as coisas dessa vida aqui, não religiosas. Mas aí Jesus então vai começar a nos dar alguns ensinamentos a respeito do uso do dinheiro. Usai o dinheiro, então, vamos tirar a expressão injusto, que é para facilitar aqui. Usai o dinheiro para fazer amigos e não inimigos. Usai o dinheiro para fazer amigos. Bom, para o dinheiro fazer amigo, logo ele não pode se prestar à maldade, à corrupção, à exploração, à ganância, à mesquinharia pouca. Usa do dinheiro para ter amigos, né? Porque são os amigos que nos recebem nas moradas eternas. Aí Jesus começa um grande ensinamento que vale para o dinheiro, mas vale para tudo. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel no pequeno, vai ser fiel no grande. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Aí Jesus vai colocar no versículo 11 a seguinte pergunta. Por isso, e aqui Jesus vai nos aprofundar num tema. Qual relação pode haver e há, né? Qual relação há, porque há uma relação, entre o uso do dinheiro, a nossa vida econômica, qual é o papel do dinheiro na nossa vida, e a fé, o céu e o Espírito Santo? Olha a pergunta de Jesus no versículo 11, verde, palmeiras. Se for isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, do dinheiro, né? Quem vos confiará o verdadeiro bem? Olha só que interessante. E se vós não sois fiéis do que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Então Jesus está dizendo o seguinte, dependendo de como eu me relaciono com o dinheiro, eu vou ou não receber de Deus o verdadeiro bem. Qual é o verdadeiro bem? A fé, o Espírito Santo, o céu, o verdadeiro bem, Deus mesmo. Portanto, meus irmãos, se não somos fiéis no uso do dinheiro, e como ser fiel no uso do dinheiro? Qual é o uso fiel? Qual é o uso segundo a fé do dinheiro? Bom, primeiro honrar os nossos compromissos, e depois ajudar os pobres e necessitados em suas aflições, e a igreja na evangelização. Portanto, o meu dinheiro tem que ser, para eu não defraudar ninguém, honrar meus compromissos e minhas necessidades. E aqui, junto com necessidades e deveres que a gente tem, cada um sabe a vida financeira que tem, cada um sabe o quanto custa por meio ser quem você é, você tem dois filhos, três filhos, um está na faculdade, o outro não está, você ainda é solteiro, enfim. Então, honrar os nossos compromissos e poder desfrutar um pouco dessa vida sem ambição, sem futilidade, sem luxos exorbitantes, que acabam daí nos impedindo de ajudar os pobres e necessitados, e acabam, às vezes, sendo motivo, porque diz que está difícil, está apertado, para não ajudar a igreja e a evangelização. Portanto, o uso fiel do nosso dinheiro passa pelos nossos compromissos, pelo dízimo, pelas ofertas, pela caridade, pela esmola. A nossa vida financeira tem que ser de tal modo que tudo isso esteja incluído. O uso fiel passa também por isso, pelo próximo e pela evangelização. E aqui a gente precisa fazer essa pergunta. O necessitado está incluído na minha vida financeira? De todo o dinheiro que Deus me dá e me permite ter, às vezes, muito ou pouco, pouquinho, mas tem espaço ali para patrocinar e promover a evangelização e a caridade? Se não está, ainda está infiel. Então, procure ajustar a sua vida financeira. Você vai ver que Deus é o melhor sócio que a gente pode ter. Deus é o melhor amigo que a gente pode ter nessas questões também. Talvez aí na sua comunidade você não é dizimista. Seja dizimista. Deus ama quem dá com alegria e o quanto te alegrar o coração, mas seja fiel com isso. As ofertas em tantas obras de evangelização, mas começando nas nossas paróquias. Também a evangelização daqueles que não é da minha geografia, mas chega até mim, me abençoa e me faz bem. A caridade com as pessoas próximas a nós. As obras de caridade, as instituições de caridade, a esmola que se apresenta no vidro do nosso carro. Tudo isso faz parte do uso do dinheiro. E, claro, honrar seus compromissos, meu irmão. Pare de gastar além do que você pode, sabe? Não sei, senta aí, põe uma folha de papel, o quanto você ganha e começa a diminuir. O que é fundamental, essencial, o que é compromisso, o que é supérfluo. Coloca a tua vida financeira em dia, se organize, se reorganize, né? Jesus está falando, porque se nisso aí a coisa está bagunçada, quem vos dará o verdadeiro bem? E talvez muitos de nós nos perguntaríamos, mas Jesus, existe bem maior que o dinheiro? Sim, existe. E aí, nós estamos entendendo aqui que o nosso uso do dinheiro pode nos atrapalhar a ter o verdadeiro bem. Deus está olhando a nossa vida financeira com interesse, não para nos roubar e nos explorar, né? Ele não precisa de dinheiro, não é isso? Mas é porque no uso disso, a gente pode ter mais ou menos do próprio Deus em nós. Não poder servir a Deus e ao dinheiro. Você vai gostar de um, vai gostar do outro. Por que Jesus está falando de servir a Deus ou servir? Olha a expressão, servir ao dinheiro. Porque o dinheiro, ele vira Senhor. Ou seja, ele dita regras. A gente começa a pensar a vida a partir da perspectiva do dinheiro, do acúmulo, do luxo, da exorbitância, da ganância, da exploração. O Deus dinheiro, ele tem suas regras. E às vezes regras muito contrárias ao Evangelho. Um Evangelho que diz, divide com o outro. O Deus dinheiro diz o quê? Termina de pegar um pouquinho do outro. Pede, vai, suga o outro um pouco mais. Por isso que Jesus está falando em relação ao dinheiro como servidão. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem regras próprias. Ele tem um universo de compreensão muito diferente do nosso. E aí, os fariseus, veja só você, os fariseus, homens profundamente religiosos, escutando isso tudo, Jesus começa a dar risada. E Jesus fala, é, vocês gostam de parecer justos, né, diante dos homens. Religiosamente são perfeitos. Mas Deus conhece os coraçõezinhos de vocês e sabe que quando o assunto é dinheiro, vocês não servem a Deus através do dinheiro, mas servem ao próprio dinheiro. Meus irmãos, isso aqui é um tapa na cara de muitos de nós quando o assunto é dinheiro. Qual lógica a gente vive? A lógica do evangelho? Que partilha? Que investe? Que promove? Que renuncia? Que abre mão? Ou a gente, apesar de ser fariseu, muito bom religioso, quando o assunto é dinheiro, a gente pensa igualzinho quem não vem na igreja? A gente trata o outro, se posiciona naquele assunto? A gente se posiciona diante daquela necessidade do nosso próximo? Igualzinho quem não reza? Quem não reza daria o mesmo tanto? Quem não reza não daria o que eu não dei? Quem não reza, quem não vai à igreja, produziria essa frase, essa fala da mesma forma, a respeito dos outros e dessas necessidades? Deus conhece os nossos corações. Às vezes o nosso coração está falho nesse assunto. E aí olha o que Jesus diz, com efeito, o que é importante para os homens, e ele está falando aqui agora com os fariseus, né, para Deus, é detestável para Deus. Deus está vendo os nossos corações. E nós precisamos consertar a nossa vida com o nosso dinheiro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.